Declaro aberta a 34ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir votar proposições da comissão. A presente sessão... ...técnico da Defensoria Pública. Bom final de tarde e uma boa noite de trabalho legislativo. Tem minha presença? Fica na presença. Agradeceres, sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar nº 82 de 2022, em primeiro turno. Altera a lei complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. É de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Relatoria, este presidente. Aparecer para o primeiro turno, projeto de lei complementar nº 82 de 2022, comissão de administração pública. Na condição de relator, mantenho na integralidade o parecer aprovado na comissão de Constituição e Justiça. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 82 de 2022, na forma de cifra número 1, da comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não há orador descrito, disser a discussão em votação. Os senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. O projeto de lei nº 3.852, de 2022, em primeiro turno, altera a lei nº 22.790, de 27 de dezembro de 2017, que institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública e das outras providências. É de autoria da Defensoria Pública de Minas Gerais, relatoria este presidente. Aparecer para o primeiro turno, o projeto de lei nº 3.852, de 2022, de autoria da Defensoria Pública de Estado de Minas Gerais, encaminhada a essa casa por meio do ofício 346, de 2022, o projeto de lei e análise visa alterar a lei nº 22.790, de 27 de dezembro de 2017, que institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública e das outras providências. Publicado no DL de 14 de setembro de 2022, a matéria foi distribuída às comissões de Constituição de Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Sementária para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu o parecer pela justicidade, constitucionalidade, legalidade e oposição na forma institutiva de número 1, que apresentou. Cabe agora a esta comissão analisar o projeto na forma regimental. Como no projeto anterior, eu mantenho na integralidade o parecer aprovado na CCJ. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.852, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não há oradores descritos. Incessa a discussão e votação. Senhoras e deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Projeto de lei nº 4.085, de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado referente ao ano de 2023, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relatoria deste presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 4.085, de 2022, Comissão de Administração Pública, de autoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei epígrafo dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado referente ao ano de 2023. Publicado no DR de 3 de 2 de 2022, a proposição distribuída às comissões de Constituição em Justiça, Administração Pública, Fiscação Financeira e Orçamentária. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto de senhor colegiado para receber o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Também mantenho na integralidade o parecer já aprovado na CCJ. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.085 de 2022, com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não há oradores descritos de certa discussão. em votação. Os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Pode encerrar. E cumprir a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião das 18 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Para a oportunidade da reunião. E facilita. O que é isso?